Fala galera, eu sou o Fábio, bem-vindo ao PacNerd e hoje eu vou falar de Homem-Aranha sem volta pra casa e obviamente eu vou fazer um vídeo como spoilers porque o nome desse filme é sem volta pra casa porque você fica realmente sem chão depois de ver esse filme, então vou fazer minha crítica como spoilers Antes de começar o vídeo não se esquece de se inscrever no canal se você é novo e deixar o like se você já é fã do nosso trabalho e vamos lá pra crítica Esse vídeo não é bem uma crítica, é praticamente um agradecimento por toda a construção desse filme e como esse filme foi feito, muito direcionado pro fã, principalmente da minha idade Eu sou fã do Homem-Aranha desde meus 8 anos de idade, isso são quase 30 anos já então é uma felicidade enorme de poder ver esse filme, ainda mais poder ver esse filme no cinema um evento grandioso pra toda a história do personagem Mas eu não tô falando simplesmente do fato de ter três Homem-Aranha da Sony ali A verdade é que o filme não é só uma homenagem ao Homem-Aranha em si, mas sim todo o legado dele com o personagem nos quadrinhos de todos esses anos Praticamente desde a sua estreia nos quadrinhos, o Homem-Aranha é o personagem mais popular da Marvel alavancando rapidamente não só em vendas, mas também popularidade em todos os setores e em todas as idades Muito pela questão da dualidade que o personagem tinha, afinal de contas ele era um personagem extremamente poderoso enquanto que a identidade secreta dele era um personagem extremamente sofrido muito diferente dos outros personagens da época Como o Batman era um cara rico que tinha, aparentemente não sofria com seus problemas com os pais e o Superman, que tinha um emprego estável e uma vida relativamente tranquila com a sua namorada e futura esposa O Peter, em comparação com esses personagens, que era uma grande concorrência dele na época ele era completamente oposto, já que ele não tinha emprego fixo sofria no colégio, era extremamente problemático com mulheres apesar dele ser extremamente inteligente Ele tinha muitos problemas de relacionamento, muitos problemas no colégio e ele não conseguia juntar bem toda essa questão das duas vidas dele e é exatamente esse ponto que o filme aborda o filme se alimenta muito bem dessa essência do Homem-Aranha de conseguir utilizar não só o sofrimento dele na vida cotidiana somado ao sofrimento por ser um herói deixando tudo muito pesado na vida do Peter na comparação que eu fiz, todos esses heróis são moldados por tragédias mas diferente do Bruce e do Clark, que são inocentes em relação à tragédia que eles sofreram geralmente o Peter é sempre culpado pela tragédia que torna ele o super-herói que ele é Dentro do MCU a gente não teve o Tio Ben como esse ponto de referência na transformação do Peter ele muito mal foi mencionado, a gente só tem umas malas e algumas coisas do tipo pra dar a entender que ele de fato existiu mas a gente não sabe o que de verdade aconteceu com ele e por mais que a ideia fosse aparentemente utilizar o Tony Stark pra ser esse fator na vida do Peter Parker e do Tom Holland muita gente criticou esse endeusamento do Homem-Aranha com relação ao Homem de Ferro então isso foi mais uma crítica que o MCU teve que lidar e foi mais uma vez muito bem resolvida nesse filme a utilização da Tia May como gatilho e não só como gatilho emocional mas como gatilho da transformação do Peter em de fato o Homem-Aranha apesar desse filme se basear muito no fator nostálgico apresentando personagens velhos e novos como os outros Peter e o Matt Mulder o filme é muito gatilho emocional dessas situações que acontecem corriqueiramente na vida de um Peter Parker então não só a frase dos grandes poderes e grandes responsabilidades mas também a morte de um parente assim como a construção de o que isso gerou através do personagem é muito Peter Parker e é a essência completa do filme afinal o filme também é usado meio que para dar uma continuidade para o espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield e o Homem-Aranha do Tobey Maguire dizendo que eles continuaram sim com os problemas deles mas que eles lidaram muito de frente com tudo o que aconteceu no final do Homem-Aranha 3 não fica muito claro o que aconteceu de fato com a Mary Jane e o Peter Parker já que eles tinham brigado e eles se unem ali no fim mas não deixa evidente o que aconteceu a partir disso no Sem Volta para Casa a gente também não tem uma visão clara mas a gente dá a entender sim que eles estão juntos apesar de os problemas deles continuarem já que ele ainda é Homem-Aranha enquanto que o Andrew Garfield já funciona de uma maneira muito diferente afinal de contas ele explica tudo o que aconteceu a partir do momento da morte da Gwen que é o final do espetacular Homem-Aranha 2 que é a última vez que a gente tinha visto ele dizendo justamente que ele se transformou num Homem-Aranha mais raivoso onde ele não segura os socos dele justamente pela raiva de ter perdido a Gwen e não ter encontrado a sua Mary Jane dando justamente as tragédias deles para diferenciá-las ao mesmo tempo que eles são iguais o que é incrível que resulta justamente no momento final quando o Tobey Maguire refaz a cena que aconteceu com ele no Homem-Aranha 3 a cena é muito parecida a diferença é que quem estava ali para ser morto pelo planador ela é justamente ele e o amigo dele se sacrificando para que ele não seja morto a que ele segura o planador para impedir que o amigo dele acabe matando alguém outro momento que também é bem retratado no momento que o Andrew Garfield salva a MJ quase como uma reeleição não só dele mas também para impedir que o Peter Parker do Tom Holland passe pela mesma situação que ele passou que ela perdeu o eixo e acabasse se tornando quase um vilão esse é um momento muito importante para toda a história do Homem-Aranha como também para a história do Peter Parker que também cria derivados muito legais afinal de contas tanto o universo do Tobey Maguire quanto o universo do Andrew Garfield sofreram diversas modificações já que agora os vilões deles deixaram de ser vilões então eles meio que estão em uma outra linha temporal agora mudou um monte de coisa afinal de contas foi um multiverso é esse eu amei completamente o filme eu podia falar que horas dele ele é maravilhoso, sensacional tem os seus defeitos? óbvio que tem, tem os meus errinhos tem as coisas meio chatas ali no filme mas passa completamente despercebido porque o filme é épico o filme duas horas e meia passa como se fosse 40 minutos é impressionante o filme flui muito bem lembrou muito o dinamismo de Guerra Infinita e Ultimato o filme é gigante mas passa tranquilamente ali você vai absorvendo as coisas, vendo as coisas acontecerem o filme não para muito não tem aquele momento que você literalmente estão só explicando a história e não acontece nada a explicação lembra também muito Guerra Infinita e Ultimato que é durante as cenas de ação eles estão te explicando algumas coisas ali ou pouco antes das cenas de ação então você não fica, o filme não fica parado o filme é muito dinâmico e funciona maravilhosamente bem é incrível o filme, é incrível e as cenas finais ali do Tom Holland com o Peter já depois da magia feita é maravilhosa não só uma homenagem ao Tom Holland como ator e como ele consegue ser o Homem-Aranha que muita gente reclamava que ele não era mas também a, como eu falei, a essência do Peter Parker aquela cena dele com a MJ é completamente Peter Parker aquele ali tipo, ele ensaia durante horas o que ele vai fazer, ele vai falar, ele vai contar chega num momento, ele pensa, vê os amigos bem e fala, putz, eu não vou estragar a vida deles esse sacrifício é muito Peter Parker é muito Peter Parker relembra muito até o próprio filme do Tommy Maguire a cena final, quando ele fala pra Mary Jane que não ama ela que é uma mentira descarada que a gente sabia mas ele faz pesadamente pelo mesmo motivo porque ele fala, eu sou Homem-Aranha, eu preciso poupar eles disso então você vê ali o Tom Holland, aquele quartinho o apartamento de aluguel ouvindo o rádio da polícia pelo celular relembra demais as cenas do Tommy Maguire que também eram baseadas diretamente nas cenas clássicas do Homem-Aranha, nos quadrinhos os filmes do Tommy Maguire se alimentavam muito mais dessa coisa pelo fato de ser os primeiros dessas levas de filmes eles se alimentam muito mais dos quadrinhos originais do Homem-Aranha então tipo, a essência do Peter Parker tá muito mais bem representada nesses filmes do que nos outros a cena final do Tom Holland pega muito disso recriando esse momento ali a máquina de costura pra fazer o uniforme um uniforme lindíssimo que ele faz com um azul muito mais brilhante do que os outros pra diferenciar muito dos uniformes mesmo apesar de ele estar com um uniforme muito clássico ali é épico demais a cena e maravilhoso e fecha com chave de ouro esse filme épico do Homem-Aranha sem volta pra casa tem defeito? tem mas é 11 de 10 não é nem 10, 10 é 11 de 10 filme sensacional Homem-Aranha sem volta pra casa se você tá vendo esse vídeo aqui por algum motivo sem ter visto o filme ainda corre pro cinema você precisa ver esse filme é épico demais baita filme e grande atuação do Tom Holland tem que ser muito valorizado como um sim ele é sim um ótimo Homem-Aranha então muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui não se esquece deixa o like no vídeo se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais pros próximos vídeos do Facnet valeu